E aí galerinha, salve salve Agora a gente está na hora novamente com mais um vídeo Como é que vocês estão? Vamos continuar aqui com a nossa gameplay do Leva Macry Definitive Edition para Playstation 4 Lembrando vocês aí que não se esqueçam de deixar aquele likezinho no vídeo Não deixem de se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente Ajuda muita gente Nossas minis aí estão na descrição do vídeo PSN ID, nosso blog, Facebook e tudo mais estão na descrição do vídeo aí Quem quiser estar batendo um papo é só me chamar por lá Ou quem quiser pode deixar seus comentários aí no vídeo Que eu vou respondendo todo mundo na medida do possível A gente vai continuar aqui no capítulo 3, linhagem Espero que vocês gostem demais desse capítulo Vamos continuar aqui com a CG A gente vai pegando aí o capítulo desde o comecinho Vou deixar vocês com a CG aqui E logo em seguida a gente volta batendo um papo aí E detonando esse fabuloso game aqui para Playstation 4 Um gamezinho muito legal Quem não jogou eu recomendo, espero que vocês gostem É um joguinho bem divertido Um hack slash bem legal É isso aí, acompanha aí a CG Introdução da história de mais esse capítulo aí E logo mais a gente volta batendo um papo O jogo, como vocês podem ver, ó Ele tem uma... Uma explicação bem legal da história Então é bem difícil aí de você ficar perdido Se você estiver acompanhando a história Eu deixei aí a... A descrição aí da história aí no... Os comentários da história aí abertos para você Está acompanhando, lendo aí Para quem não puder estar jogando com o áudio aí Então, o jogo tem uma... Tem uma história bem legal Tem uma descrição da história bem legal Difícil para você se perder Basta você estar acompanhando aí Que você fica por dentro de toda a história do game Os gráficos aí, como vocês podem ver Mantém a... Mantém a linha aí do Playstation 3 Não melhorou muita coisa Mas deu uma suavizada nas imagens aí Está com o gráfico bem... Está com o gráfico bem agradável aí Não tem como você reclamar E como eu falei Como o jogo tem uma... Uma jogabilidade legal Tem uma história legal Tem um... Uma dinâmica legal Acaba ficando bem divertido Então não tem do que reclamar do game Para quem é fã aí do... Da série O jogo mantém a tradição aí E é bem divertido Legal essas... Essas... Indicações aí ao fundo Você pode ver Seria aí a junção aí Da mãe e do pai E essa... Essa comunhão com o demônio E com o anjo Bem interessante Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos começar a ação agora aí Trap e Rink E o Rink Capítulo 3 aí Linhagem Bora lá Vamos manter naquela Jogabilidade que eu falei para vocês Você puxa até vocês Ou vocês vão até eles Mas sempre ficando esperto Que esses bichinhos tem a maneira de estar jogando bombas no chão Procura sempre manter o combo legal No final do game aí vai... No final do capítulo aí vai ter uma bonificação por isso Além do que se você procurar platina aí Você vai deixar SSS aí em todas as telas aí logo mais para o final Mas isso é mais para o final Se você tiver com todos os armamentos aí Coletado todos... Todos os itens Está com a sua energia no máximo No momento aqui A gente vai se concentrar apenas em detonar o game Se você tiver com a minha linha Aqui vai ficar se defendendo Você usa o seu machado Não dá moleza não Aparecer agora aqui Um novo inimigo O maluquinho lá com a Serra Letra Havanger Um maluquinho bem chato Ele está nesse modo aqui Você não consegue Não consegue puxar ele E ele também não Não sente muitos danos Então se ele estiver nesse modo Você vai tomar bastante cuidado aí Para tentar derrubar ele o mais rápido possível Ou se afastar Encaixar um combo aqui Boa, Anarchic Vamos abrir aquela aqui Vamos até lá no final Ver o que aconteceu Nossa amiguinha está dando uma força para a gente Colocando um portal Nos fundos Seguindo em frente aqui As aranhas Não esqueçam de matar essas aranhas Elas dando algum Algum bônus para a gente Na hora de estar comprando itens Ou habilidades do Dos Dante É isso aí A gente não vai conseguir passar ainda Está precisando de um De um adendo aí para passar Vamos seguindo por aqui A ver se tem alguma coisa aqui Tem aquelas aranhas que eu falei para você Vamos tornar elas aqui Seguindo aqui Olha a estátua aqui A gente não vai comprar nada Descer a marcha Vamos pegar uma porta aqui E vamos subir para estar Pegando o pulo de planar lá Para a gente estar conseguindo passar Por aquele abismo O caminho não é aqui O caminho é pelo outro lado Descer O caminho está na tela aqui Já está usando o chicote O chicote para estar chegando até a localidade Mas antes disso Vamos tomar esses inimiguinhos Aqui Aqui são bem frágeis Não vai dar muito trabalho Pode estar Descendo uma espadada aqui Encaixa um Combo legal Boa Aí Então vamos lá 1, 2, 3 Aqui mais um combo Vamos ver o talit Ui Lá vem ele O cara da saia elétrica Esse cara é chato Dá um fim ele aqui Encaixa um combo Vamos lá O talit Mais um inimigo Come closer Vamos lá Vamos tirar o chicote aqui Subir aqui nesse Nesse acesso aqui Mostrar para vocês aqui Onde está o Extermini que a gente quer Vamos para cá Bora lá Subimos Vai ter mais dois inimigos Aqui Mas não vai ter nenhuma dificuldade Aqui Como é só um Eu falei que era dois Mas é só um Esse aqui está facinho de encaixar É um combo da hora Boa Chegamos até o Saveja A tela vai abrir aqui A gente vai seguindo As aranhas ali Se vocês querem se espantar Está pegando elas Eu vou passar direto aqui Boa Deixa eu ver Será que eu vou lá Não vou Vou Não vou Eu vou Seguir em frente Vai Isso aí pra lá Pula aqui Pula ali Pula aqui de novo Pula aqui Opa Acho que não vai dar Não deu Não tem que voltar Tem que esperar Aquela plataforma ali Sem alinhar Se ela estiver torta Na hora que você pular Você vai cair Tem que esperar ela ficar Bem alinhadinha ali Com Com a locação Vamos indo aqui de novo Vamos fazer tudo de novo aqui Chegando lá Vou com mais calma Vai dar pra Passar Já que eu estou aqui de novo Eu vou Pegar essas Almas aqui Vamos lá Um Dois Três Quatro Vou pular de novo aqui Mais um pulo Vamos esperar aqui A plataforma se alinhar Só pula quando ela estiver Alinhadinha aqui Certinho lá Boa Vamos entrar em mais uma memória Do Do nosso herói aqui Pra estar pegando Acho que é a última Da última arma Não Não é a última não Vai ter mais uma Mas enfim Vamos estar entrando aqui Mais uma memória aqui Do nosso amigo Ele vai mostrando aqui A tela Pra onde a gente tem que passar O que a gente vai ter que fazer Vamos ir aqui E aí Nos encontramos Vamos lá aqui Vamos seguindo em frente Basta estar chegando lá Na Tem mesmo esquema Na corrente Pra estar detonando lá Uma pilastra aqui E segura A corrente Vou dar um pulo aqui Uma planada Mais um pulo aqui Uma planada E vamos seguindo Aqui é bem fácil Não tem segredo pessoal Um caminho bem linear Só ir pra frente Se aparecer algum inimigo Aqui a gente vai detonar Na espadada mesmo Então não tem erro O caminho é esse aqui E basta prestar atenção Pra não estar caindo Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui ó Não tem nada aqui Bora, bora, bora Aqui ó Vai descendo aqui Um pulo em pulo Com uma planada Bem longa Boa Ali na frente Já tá a nossa Nossa correntinha Basta estar seguindo Em frente aqui Ó Mais uns pulinhos aqui E a gente chega Aqui Pula e plana Prontinho Tá na nossa plataforma ali ó Mais essa sequência aqui Já era Plana Plana de novo E aí meu Vamos dar um Flawless Victory Nessa tela aqui Não caímos nenhuma vez A gente vai ter que planar E logo em seguida Puxar com a Com a R2 Plana É isso aí Chegamos Passinho né Sem nenhuma dificuldade Sem nenhuma Sem nenhuma treta Pra chegar até o local Aqui a gente vai usar o machado E vamos quebrar Essa pilastra aqui Que tá no corão Nessa corrente aqui Com isso a gente vai estar sendo Sendo premiado Com mais um Item de extrema importância Pra nossa Pra nossa jornada Cabeça de pedra Vai olhar pra cá ó Aqui vem mamãe E vamos retornar Ao suposto mundo real Vamos voltar aqui Prontinho Ele já lembrou aí Do negócio aí E tal Feitos Mais um inimigo aí Chegando na área Vamos ver como é Que é Pra ele se aproximar aqui Vamos puxar Esse daqui E o outro Vamos puxar também Boa Vamos lá Vamos limpar essa Pra retornar Essa galera Aqui Vamos lá Esse daqui E vamos lá Vamos aqui Vai atacar aqui Vai atacar nada Rapaz Boa Sequência Tem que ter um Pra estragar ali Esquivar aqui Vou tomar outro dano Deixa eu puxar Esse daqui Pra cá Vai ficar mais fácil Vem aqui Danadinho Eita Tomei outra sequência Como é Que droga Acabar 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 Esse bicho Zulado Aqui Vem aqui Vou voar Só ver o maluquinho Dessa elétrica Agora são dois Então Cuidado aí Gente Tomei outra Tomei outra Deixa eu puxar ele pra cá A gente vai Dando uma sucunda Aqui Ai Pegou Puta que droga Que chato Quase não pegou De novo Quase Faltou pouco Acabou Até que enfim Vai vir zoado Vem Vamos seguindo agora O caminho se abriu A gente vai conseguir Passar por ele ali Dá pra passar por a nano A gente conseguiu Conseguiu lá O item Pra pular Bate-seguir em frente Aqui Vai dar um pulo duplo E em seguida Planar Provavelmente aqui Um pulo duplo Planar A gente vai cair em cima Do portal Que a QRA abriu E vamos terminando Com mais essa fase Deixa eu ver se é isso mesmo Acredito que é isso mesmo Acho que essa fase Termina já por aqui É uma fase bem Bem curtinha Vamos entrar aqui No modo de CG Tem mais um lá dentro Da história E ver o que acontece Torre Silver Sex Ali até onde eu sei Parece que vai ser A nossa próxima locação A gente vai ter que ir Até essa torre aí Pra ver o que está acontecendo Por lá Eu acho que essa tela aqui Já terminamos Se não me falha a memória Terminamos por aqui Vamos ver o que é que é Aqui Sistema de monitoramento Aí e tal Acompanhando aí O desfecho desse capítulo Raptor News É isso aí Tomando um balanazinho Que da hora Que merda Bom é isso aí galera A gente vai Nós chegando aqui Ao final de mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Aí Lembrando vocês aí Que quem está acompanhando A gente aí Se puder deixar o likezinho No vídeo A gente agradece Isso é muito importante Pra gente aí Ver o quanto vocês estão gostando Da gameplay A gente está melhorando Um pouquinho aí Os novos equipamentos aí Eu logo mais vou estar Pegando um microfone Profissional aí Vou largar esse celular De merda aqui E é isso aí Você que está acompanhando A gente também puder Se inscrever Você que não é inscrito ainda Se puder se inscrever A gente agradece Não deixe de estar Deixando seus comentários Aí no vídeo Não deixe de enviar O seu feedback aí Pela PSNID Ou pelo blog Ou pelo facebook Tanto faz pra gente O importante é que você Entra em contato aí Demonstre se está gostando Não do nosso trampo Que vamos chegando Aqui ao final da tela Tá o nosso ranking aí E tal E não deixe de acompanhar A gente aí No próximo vídeo Logo mais chegando aí A parte 4 O capítulo 4 Do Devil May Cry Definitive Edition Para Playstation 4 Não deixe de acompanhar A continuação aí É isso aí galera Tinha um ranking seio Enfim Deixa o like Se inscreva A gente agradece Um forte abraço Para vocês aí E até o próximo vídeo Valeu gente Tchau 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 Tchau